E aí pessoal, tranquilo? Bem-vindos a mais um vídeo de Elden Ring, dessa vez trazendo esse marretão pesadão aí pra você pegar. Então deixa o like, deixa o comentário pra ajudar. Então vamos começar. É o seguinte, a gente vai vir aqui até esta localização, aqui meio pra fora, aqui nessa área marrom do mapa, né? Aqui em cima, vocês podem ver certinho onde que tá. A gente vai encontrar uma dungeon e vai ter um chefe secreto nela e matando esse chefe a gente vai conseguir o martelo. Você vai encontrar esse penhasco aqui, você vai simplesmente pular lá embaixo, sem nenhum segredo. Só ir pulando tranquilão. E aqui, eu fui pro lado errado, é o lado oposto e aqui pra trás tem uma porta onde vai dar pra dungeon bem tranquilo. Você vai simplesmente abrir a porta. E assim que você abrir a porta, você vai descer aqui embaixo, vai ter uma fogueirinha pra você usar. Pra você descansar. E é o seguinte, pra você chegar no boss é bem simples. Seguindo aqui no fim do corredor, seguindo reto, vai ter uma alavanca. Ali na frente tem uma estátua com uma alavanca. E aqui do lado, onde eu vou ir, é onde vai estar o boss. É bem simples, não tem muito segredo. É basicamente, é uma reformulação das dungeons do Bloodborne, né? Que eles fizeram aqui. E você vai encontrar aqui o chefe. O chefe não é tão complicado assim, tá? Eu recomendo que vocês usem bastante o ataque crítico pelas costas. Que ele é bem fácil de pegar pelas costas. Então, você pode ficar usando isso. O ataque de pulo também ajuda muito. Se você quiser usar as invocações também, pra apelar um pouquinho pra cima deles, também pode. Então, dá pra apelar de tudo quanto é jeito. Ele tem alguns golpes chatinhos, mas nada que dê muito, muito dano. E nada que apele demais pra cima de você. Sempre consegue manter ele dessa forma. Aí vocês se mantêm fazendo isso, dando ataque pelas costas. É só isso que você vai fazer até o final da batalha. E terminando a batalha com ele, você vai conseguir o seu martelo de guerra, né? O seu martelão gigante. Muito maneiro. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo até aqui. Até a próxima. Valeu!